No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desativar as notificações de segundo espaço em aparelho da Xiaomi com a MIUI 12. O processo é muito fácil e simples. Então vamos ao tutorial. Observe que a notificação está aqui. Vamos desativá-la de modo muito fácil e simples. Em algumas versões da MIUI você consegue fazer desta forma. Clique em Segure sobre notificações de segundo espaço, clique em Mais configurações. Caso não consiga desativar a primeira, não vai resolver. Então vamos para o método que realmente funciona em versões mais recentes da MIUI. Puxe a barra de notificações e clique no segundo espaço para acessar. Existem duas maneiras de chegar no lugar que queremos. Para deixar este tutorial completo, vou ensinar os dois caminhos. Clique sobre o atalho Segurança, desça e clique em Segundo Espaço. Caso não consiga chegar neste local, faça isso. Clique em Configurações, desça e clique em Recursos Especiais. Segundo Espaço. Observe que temos duas opções para desativar as notificações. Mostrar notificações do segundo espaço. Caso deixe marcada, vai exibir as notificações do segundo espaço dentro do primeiro espaço. Em contrapartida, Mostrar notificações do primeiro espaço vai exibir as notificações do primeiro espaço dentro do segundo espaço. Recomendo que desmarque apenas a primeira opção, Mostrar notificações do segundo espaço. Isso vai resolver o seu problema com a notificação. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui. E se você ainda tem alguma dúvida, comente. E se você ainda tem alguma dúvida, comente.